Olá, sejam bem-vindos e obrigado pela atenção de cada um de vocês aqui junto ao tutorial que eu estou expondo. Meu bom dia para todos vocês. Eu vou explicar aqui um efeito simples usando textos com fluido para gerar algo que pode ser de interesse de vocês. Eu estou usando a versão 2.92.0, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem nesta lógica. Antes de começar o tutorial, eu queria apresentar a vocês aqui alguns canais disponíveis no YouTube que podem facilitar o uso de vocês na computação gráfica ou entenderem melhor o Blender. Exemplo aqui do canal do professor Tito Petri, onde vocês vão encontrar algumas lives aqui interessantes que ele disponibilizou sobre modelagem. Lembrando a vocês que o professor Petri tem um site disponível aqui com diversidades de instruções de computação gráfica e modelagem 3D. Fica aí a dica para que vocês acompanhem e se inscrevam também junto ao canal. Tem um canal também Insight Z, onde fala sobre tecnologias de games, sobre modelagem 3D e principalmente sobre o Blender, pessoal. Está aí algo que vocês podem explorar no canal aqui do Insight Z, que é bem interessante, tá? Outro canal também disponibilizado é o canal do Pedro Bezerra, que é o Infra Recarga. Além de dar dicas sobre manutenções de computadores, impressores e motores, ele também dá dicas sobre programas de computador, aplicativos, tutoriais, inclusive sobre celulares. E está colocando à disposição da gente agora vídeos na condição Green Screen, que é aqueles vídeos que a gente pode gerar efeitos visuais interessantes com o editor de vídeos ou com alguma finalidade que a gente tem aí junto ao Blender 3D. Então fica aí os canais para que vocês acompanhem, que se inscrevam e apoiem também, como tem feito aqui junto comigo. Vamos começar o tutorial. Para começar o tutorial, eu estou usando a versão 2.92, tá? E já coloquei um texto aqui, adicionei um texto para fazer mais rápido aqui o nosso entendimento. E esse texto, eu vou fazer o seguinte, nas configurações de texto, eu vou, em parágrafo, alinhá-lo no centro, pelo horizontal. Ele é alinhado. Eu vou converter esse texto agora diretamente no objeto, que vai ser um objeto de malha. Vou usar o botão direito. Converte o Mesh, está aí o nosso texto. Agora ele é formado por vértices, arestas e espaço. Vamos entrar. Eu vou usar a tecla A, selecionar tudo e vou usar o Extrude Z para alongar esse texto pelo eixo Z. Vou deixá-lo aqui nessa proporção. Vou voltar para o Object Mode. E com esse objeto, agora eu vou fazer uma cópia dele. Vocês vão ver que ele tem o nome aqui de Text. Shift D, está aqui a cópia. A cópia vem com o nome de Text.001. Então eu vou só mudar aqui o nome para Text Fluxo. Vamos ocultar esse Text Fluxo, que é a cópia e vamos deixar somente o texto normal. Mas vamos entrar aqui no Material Preview. Veja que esse objeto vai precisar de um material. Então eu clico aqui, Material. Eu vou usar o Príncipe com uma cor branca. E vou usar aqui o Roughness totalmente em zero. Para deixá-lo com um aspecto brilhante. E vou ocultá-lo. Então eu vou selecionar o Text Fluxo aqui na Outline. E vou gerar para ele também um material, está vendo? Ele gera um material. E esse material também traz o mesmo aspecto daquele material do primeiro. Porém o que eu vou fazer aqui é alterar a cor desse texto. Vou deixá-lo com um azul aqui. E vou usar aqui o recurso Roughness em zero para dar brilho no material. Porém eu vou usar aqui o efeito Transmission totalmente em zero. Para dar um aspecto de algo como se fosse transparente. Eu vou empregar aqui nesse fundo, que é a área 3D, usando aqui a vista renderizada, o mapa HDRI para fazer a influência na iluminação. Então eu clico em Word, Color eu uso o Environmental Texture. Vou buscar a imagem HDRI para funcionar aí no efeito. Aí tem que pegar uma imagem bem suave para ela influenciar nesse efeito aqui. Então vocês podem selecionar qualquer imagem. Tá pessoal? Então tem que ter uma imagem aqui que chegue bem próximo do efeito que vocês precisam. Eu vou usar essa daqui. Como eu não quero que essa imagem apareça no fundo, eu vou usar aqui o efeito usando o Ray Deft. Que é o raio de profundidade. Então vai aparecer esse fundo escuro. E agora eu vou gerar nesse objeto aqui o efeito que é o recurso. E vai me permitir dar a ele aqui a condição de um efeito fluido. E vou selecionar a lâmpada. Aí essa lâmpada eu vou dar aqui nas configurações dela um poder maior. Eu vou deixá-la aqui com 3.000. Se eu aproximar, vocês vão ver que a malha aqui não está muito legal. Então eu vou suavizar, selecionando o objeto, eu uso o Shade Smooth e uso aqui o Normals com a condição Auto Smooth. Agora eu tenho uma malha mais suavizada. Agora o que é que eu faço para fazer o efeito líquido escorrendo aqui a partir desse texto? Eu venho aqui na configuração e uso o Fluid com o tipo Fluxo. Vamos configurar o Fluid Type aqui para Liquid. E em Behavior nós vamos usar o modo Inflow. Ele vai ser um líquido jorrado configurável. Nós vamos agora adicionar na área um outro objeto. Vai ser um cubo, tá pessoal? Está aí um objeto cúbico. Eu vou olhar aqui pela vista sólida para facilitar. Preview fica mais fácil. E vou usar aqui frontal ortográfica. Selecionando o cubo, eu vou trazer esse objeto e encostar a parte de baixo dele na parte de baixo do texto. Fazendo com que o texto fique dentro, tá? É importante. SX para largar pelo eixo X. Vou movimentar pelo gizmo. Vou usar o SY para largar bastante aqui pelo eixo Y. Aqui eu já tenho o objeto que será o domínio aí no efeito. Então com o cubo que virou esse polígono, eu vou aplicar nele o fluido do tipo Domain. Agora eu vou ter que configurar esse domínio para que ele possa funcionar legal no efeito que eu quero. Primeiro passo, nós vamos correr até embaixo na opção denominada Cache ou Cachê, como alguns chamam. E vou delimitar aqui qual é a quantidade de frames que eu vou usar aqui no efeito. Eu quero usar 100 frames. Só que esses 100 frames, eu vou fazer com que a simulação do fluido só ocorra a partir do frame 41. Então eu venho aqui, em Start eu coloco 41. Então eu vou gerar o fluido de 41 a 100. Porém, essa área, ela vai aparecer durante a renderização do frame 1 até o frame 100. E nós vamos arranjar uma forma aqui de ocultá-la. Mas antes eu vou precisar também diminuir essa timeline. Já que eu estou usando aqui 100 frames, eu também vou usar 100 na timeline. Como é que eu faço para ocultar a visão da área renderizada no momento aí do efeito? Aqui na outline, eu vou clicar no filtro. E nesse filtro aqui de cima, eu vou abrir o menu chamado Restriction Togles e vou ativar a câmera. Agora eu vou ter tanto a viewport como a câmera habilitadas para eu fazer o processo aí de visualização do recurso. Só que eu vou utilizar para isso o recurso de câmera. Então, como eu sei que essa área não deve aparecer de 1 até o frame 40, Clicando no frame 40, eu vou manter a câmera desabilitada e vou usar aqui o Insert Keyframes. Porém, no frame 41, que é o frame seguinte, onde vai começar realmente o efeito, eu vou habilitar a câmera para que a renderização apareça e vou inserir a segunda chave. Então, na hora que eu movimentar a agulha, veja lá em cima que a câmera vai aparecer a partir do frame 41. Então, aqui embaixo, em Tipo, no Cache, eu vou mudar de Replay para o modo All. Eu vou gerar todos os Bakes aqui de forma instantânea. Então, com o Tipo em All, eu já faço isso de forma automática. Então, eu vou correr até em cima e vou também mudar aqui o Domain Type para o modo Liquid, para funcionar com o que eu desejo. Vou correr mais embaixo, vou marcar Mesh, vou marcar Diffusion e vou em Diffusion, clicar nessa configuração que está aqui à direita, escolher a condição de simular o Water, que é a água. Pronto. Volto cá em cima, depois das configurações que eu fiz, e em Resolution, eu vou determinar qual é a resolução do efeito que eu pretendo aí no resultado. Para sair um efeito legal, eu vou usar aqui 200. Se você tiver uma máquina com pouca memória, isso vai demorar, tá, pessoal? Eu estou usando aqui uma máquina com 16 GB. Então, agora que eu já configurei o Domínio e também o Objeto Texto, eu vou fazer o efeito aí que eu quero. Vou voltar cá embaixo, no Cache, vou clicar em Bake All. Ele começa aqui a gerar a partir do frame 41. E vai correr quadro a quadro. Demora um pouquinho, eu vou dar um pause aqui e no final eu volto para demonstrar como ficou. Vocês podem reparar que já estamos chegando aqui no Fluid Bake em quase 100%. Já estamos chegando também na finalização do Bake. Quando chegar em 100, o efeito é concluído. Então, ele gerou aqui um arquivo de aproximadamente 226 MB, tá, pessoal? Agora, se eu tentar fazer a animação do passo zero, vocês vão notar que essa área vai estar aparecendo. Quando chegar em 41, ela desaparece, se transformando no líquido que nós geramos. Isso vai acontecer na renderização também, tá certo? Agora, nós vamos olhar pelo modo, que é o modo sólido. E a gente pode dar aqui uma cor, material, para esse líquido. Exemplo, eu posso selecioná-lo, vir aqui em material e usar aqui o material com uma cor azulada aqui, para o efeito ficar legal. Nesse caso, eu vou ter que usar a vista aqui em modo renderizado. E posso atribuir aqui, ó, o efeito roughness, para dar um efeito mais legal aqui na simulação. Dando a ele também, ó, a condição de ser um objeto aqui com uma condição transmission. Eu posso selecionar o primeiro texto, que é o texto original, trazê-lo um pouco mais para cima, que ele tem uma saliência a partir daqui, tá? E esse texto de baixo, que é o fluxo, a gente já pode excluí-lo, porque ele serviu como referência para o domínio fazer esse efeito líquido. Então a gente, com ele selecionado, deleta da cena, e temos agora só o texto e o fluxo gerado aí junto ao efeito. E aí, a depender da forma como vocês conduzam aqui a colocação, vocês, voltando aqui a animação, ó, aparece na viewport o efeito. Mas se eu renderizar, não vai aparecer. Então, para criar o render do primeiro efeito, nós vamos clicar em render, definir o eave, eu vou deixá-lo aqui com um sampling de 16, para fazer bem rápido, eu posso usar aqui o ambiente occlusion, posso usar o screen space reflection, com o recurso aqui, reflection, para dar a melhor condição. Eu posso vir aqui em output, vou salvar meu arquivo primeiro, tá, pessoal? Porque se der um bug na renderização, eu não perco o que eu fiz. Depois que eu salvei, eu volto aqui em output, defino a dimensão do vídeo que eu vou renderizar, eu defini aqui 1280x720 com 50%. Eu vou fazer uma tela pequenininha e é mais rápido. Em output, eu dou um nome para o arquivo, vou botar aqui líquido teste 1. Aí vocês vão ter que escolher a pasta, tá? Geralmente ele grava numa pasta chamada temp. Eu vou aceitar a pasta aqui, ó, e vou manter o RGB ativo e o quadro em 100%. Agora, para gerar a renderização do efeito, eu vou vir aqui em cima em render e vou clicar em render animation. Ele vai gerar o quadro a quadro para fornecer aí o efeito do vídeo. Repare que aquela área de domínio não está aparecendo. Então, quando chegar no frame 40, aquela área começa a aparecer com o formato da simulação de fluido que foi gerado aí através do antigo texto, que era o Flow. Aí, ó, a partir do frame 41, aqui já começa a escorrer. Vou parar até chegar aqui no final, para não perder tempo aqui no vídeo. E vai chegar em 100%. O vídeo é criado, tá, pessoal, na pasta onde nós definimos. Então, chegando aqui, ó, vou fechar. Se eu quiser executar aqui pelo Blender, eu volto em render e clico em view animation. Ou Ctrl F11. Está aí o efeito, ó, acontecendo. Se eu entrar lá na pasta, está aqui o arquivo que eu gerei. Então, o que é que eu preciso fazer para criar a reversão desse efeito? Em vez dele escorrer, ele sugar o líquido escorrido. Correr um pouquinho o scroll e vou clicar nas interfaces aqui, o sinal de mais. E vou abrir a nossa área chamada Video Editing. Que é a editagem de vídeo. Aqui vocês vão ver que eu tenho uma área, que é o nosso sequenciador. Ele está usando aqui aquela renderização que eu concluí, ó, no início com 100 frames. Então, eu vou aumentar aqui para 200, para o que eu quero, tá. E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é voltar para o frame 1, aqui no sequenciador. E adicionar aquela faixa de vida que eu gerei. Então, eu vou vir em Move. Abrir onde eu tenho lá o diretório. Está aqui o arquivo de vida que eu gerei. Vou dar um Add Move Strip. Ele traz aquele vídeo aqui para a nossa janela de sequência. E vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma cópia desse. Eu vou usar Shift D. Está aqui a cópia. E vou arrastar aqui para a lateral, lá. Encostando no primeiro. Então, o que vocês vão ver aqui é o efeito do fluxo acontecendo. Porém, quando chegar aqui, ele repete o mesmo processo. Só que aqui, no editor de vídeos, eu abro a configuração Vídeo e aplico nele o reverso. Isso vai fazer com que eu gere o reverso aí do efeito. Mas para isso é preciso eu vir aqui e dar o player. Para ele dar essa passagem aqui total do efeito de reversão. Então, eu tenho que deixar concluir isso primeiro. Aí a reversão, como vocês estão vendo. Depois que eu gerei isso, eu posso agora renderizar um novo projeto. Então, eu posso vir aqui na opção Output. Correr. Como eu tinha colocado primeiro como Liquid Test 1. Eu vou mudar aqui para Liquid Test 2. E vou renderizar. Vou gerar um outro efeito. E ele está gerando aí, de forma mais rápida, o efeito. E agora eu posso ver o Vida que eu gerei aí com o efeito. Ele escorre. Depois suga. Bem simples, né pessoal? Então, cabe a vocês aí melhorarem a iluminação. Melhorarem o ambiente de trabalho de vocês. Apenas a dica para que vocês entendam como foi feito o efeito. Que vai ser demonstrado aí no final. Até o próximo tutorial. Forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti